Qual que é o gostinho de chegar em casa com o ovo na mão? É muito legal, é sentir que tem gente ajudando a gente. Vai voltar com o ovinho nas mãos? Claro, felizão. Felizão? É. Vai dividir? Ah, baixão, isso aí é tirando palavra, é? É não, não tirei nenhum ainda, tá tudo aqui. Vai comer com o quê? Com a boca. Isso é uma mala, é, baixão? É não, não tá rico em uma canoa pra ele pescar. E quem pega aí tem ele, peraí, peraí, peraí. Oi, vem a situação. Rapaz, vamos ajeitar aí o negócio do homem. Deixa a pegada do carro, é pegada, é pegada. Pelo menos bateria. Olha aqui, olha aqui a ignição. Sim. Eita, ferramenta, bota pra descer. A conja do... Meu Jesus, bora voltar nesse coitado, minha gente. Aí, sexta-feira, eu queria que tu me desse a resposta pra um busco de pão. Do quê? Se tu for dele me ajudar, no que eu tô precisando. No que é? Até agora, o... Indignada. Vamos juntar uma peça com a outra, vamos juntar o B.O. e vamos procurar. Porque a verdade, querido, tem que ser lida e tem que ser dita. Isso não existe. O B.O. e... O B.O. e... O B.O. e... O B.O. e... Terra vírgula, terra exclamação, ouve a palavra do Senhor, ponto! Ah! Aleluia! Aqui sentei. Ah, que delícia, olha! Isso aí tá gostoso. Como é que fica agora? Você me devia 20 e ele devia 50. Sim. É. Aí agora nós tá... E agora? Como é que nós faz? Nós tá... Aí você pegou um queijo? É. O queijo é quanto? 40. Aí você me devia 50, eu lhe devia 20, aí eu... Aí vamos fazer assim então, eu lhe devo 50. Ah. E você me deve 40 com 20, 60. 60 menos 50 é... 20. Tá. Eu te dei 20. Não. Não, não me volta. Como é agora? Eu sei lá. Eu devia... Tu me devia 50. Eu devia 50, você me devia 20. E eu te dei 20. Aí agora você fica me devendo 40. Aí 40, você fica me devendo... Quer ideia? Eu te conto. Não sei. Peraí, você tá forçando minha mente? Não, então depois nós faz as contas. Tá. Tá bom. Porque nós fiquem, senão ficam devendo pro outro. Que nós tenhamos que viver mais 300 anos lutando, falando e brigando pra ter as mesmas condições que os homens. Boa tarde, meu brother. Tu tem algumas 160 aí à venda? Que os amigos meus passaram o teu contato. Meu irmãozinho, 160 é o quê mesmo? Que eu só... 160 é o quê? Porque eu mexo aí com caixão. Só sei caixão de um metro e sessenta. Aqui é da funerária. Um metro e setenta, um metro e oitenta. Eu só mexo com isso aí. Eu mexo aqui com funerária. 160 é o quê? É um em sessenta? O que é que é? Me explica aí que eu não tô entendendo nada. Rapaz, eu vou mandar o c*** de vocês, pô. Vocês me mandaram falando da funerária. Olha aí o áudio que o cara me mandou. Sabe por quê? Você tem um jeito só seu de falar, de se expressar, mas respeitando ao mesmo tempo, dando sua opinião com respeito. Isso é muito legal. É, né? Primeiro, o telefone pra eu deixar ele reto. Agora eu clico. Agora eu vou deixar ele na vertical. Isso. Eu vou ligar o carro. Tá? Pode clicar em coisinha. Aí, que eu vou te explicar. Se você quiser movimentar um veículo pra frente, você vai apertar e segurar. Ele vai pra frente. No momento que você soltar... Vou ouvir um veículo aqui. Vou soltar e ele pára. Se eu quiser ir pra trás, o pé segura. Vou fazer aquele solte. Uma dica pro pessoal que tá assando seu peixe em casa? É, é sal branco. Sal temperado e botar na brasa. Qual é o tempero aí, Joel? O que vai de tempero aí? É o sal temperado. São 36 ervas. 36 ervas? Ervas de que tipo aí que o pessoal pode usar? Erva medicinal e... Faz até um pouquinho de maconha. Ah, meu Deus! Problema de falta de energia. Boa noite, jovem. Me diz uma coisa. Amazonas Energias. Cadê a luz? Não tem o que fazer, meu amigo. Agora eu te pergunto. Quem é o CEO dessa empresa que não está fazendo por onde? Nem quer atender os moradores daqui. Me diga quem é esse cara. Onde moras? Ele mora onde? A galinha foi o câncer, ó. Daquele jeito. Ele tá feito o câncer. Ele aí, devido a ver. Me dá desse lado. Fito o câncer. A palhaça é feito o câncer. Eu falei todo dia mesmo. Fico feito o câncer. Fica lá, pô, esse feito o câncer. Ele é ladrado. O fim do câncer. A p***. Esse é de plástico. Ah, você tá brincando. Fica sacanagem. Dia terço. Cê descenta pra um lado e vai pro outro. Só pra te enganar. Sai do meu Instagram. Você não é convidado aqui. Sai do meu Instagram. Sai do meu Instagram, seu pilota. Safado. Safado é você. O que você tá fazendo no meu Instagram? Sai fora daqui, rapaz. Ai, caramba, suiandara, manai. Ele me cai. Filho do cal, chifrudo, maribondo. Sai daqui, piolho, de balão. Ai, caramba, suiandara, amareme, seu c***. Pepita, dá pra se salvar de um acidente de avião? Dá. Como, homem? Só esperar chegar o medo do chão e pular. O nosso carro, que faz o ao vivo, e esse carro aqui da guarda municipal de Embu, estavam parados nesse local, os dois em serviço. O guarda, a guarda municipal acompanha uma paciente aqui no hospital, Pérola Baita, um agente pra mostrar o trânsito, tudo com autorização da PM. Até que chegou um agente da CET e mandou todo mundo sair. A guarda continua aqui, nós retiramos o nosso carro. Resultado de tudo isso, a CET multou o carro da GCM de Embu e a polícia militar multou o carro da CET, que tava parado sabe onde? Exatamente embaixo de uma placa de proibido estacionar. Enquanto tudo isso acontecia, o trânsito está complicado aqui na Ligação Leste-Oeste, principalmente de quem vem da Zona Leste.